Fala aí meus amigos tranquilos, aqui é o Vigia e hoje vamos para mais um vídeo Dediado 3. Dessa vez aqui o guia para quem vai começar jogando com o Necromante, vou passar algumas dicas para vocês, algumas sugestões na verdade, talvez isso daqui ajude vocês, talvez não, enfim, eu só queria falar para vocês, não deixem que essa classe, pelo fato de eu falar que o Necromante é melhor limite, que defina a sua escolha, eu vi que muita gente vai começar de Necromante, mas eu não quero que vocês pensem unicamente em começar com ela, porque ela vai ter um início mais fácil, porque ela vai estar mais forte, no final das contas, isso daqui está contabilizando para as primeiras horas de jogo, depois que você pegar, mesmo que você pegue um personagem que eu não classifiquei, ou que você sabe que vai ter um começo um pouquinho mais difícil, mais para frente você sabe que você vai poder pegar um set um pouco melhor, fazer uma build de farm um pouco melhor, e aí o jogo vai render um pouco mais, mas aí então vou fazer esse guia aqui para quem realmente quer começar de Necromante, que eu acho que o começo vai ser divertido, então vou passar aqui para vocês, porque mudaram algumas coisas com esse patch 2.6.5 que influenciaram demais o começo do Necromante, então vamos lá para ver. Primeira coisa que vocês vão fazer, vão criar o seu personagem de temporada, fazer todo aquele esquema, eu peguei um que já está com nível avançado, mas é pelo fato de facilitar em alguns aspectos aqui, mas vocês já vão vir aqui equipar o seu mascote, então vamos colocar aqui um mascote voador, eu sempre falo para vocês pegarem o voador, podem abrir a caixa de recompensa da Fenda Desafio, como eu falei para vocês, faça a Fenda Desafio, é uma Fenda Desafio de Sarevada, eu testei ali, está bem fácil, está bem tranquilo, agora não gastem os estilhaços de sangue ainda, o que vocês vão fazer antes de mais nada, isso daí é uma coisa que eu estou recomendando para quem está jogando de Necromante, não somente quem está jogando de Necromante, mas também quem está jogando de Bárbaro, e quem está jogando de Caçador de Demônios, e vocês vão vir aqui nas ruínas de Secheron, para primeiramente pegar o seu Cubo de Canai, e vocês vão fazer isso por quê? Porque com o Cubo de Canai, vocês vão poder pegar e aprimorar uma arma, uma foice, no caso do Necromante, uma foice de duas mãos, vão pegar essa foice aqui, você upa o ferreiro até o nível 12, cria essa foice aqui de nível 70, e aí através da terceira receita do Cubo de Canai, como agora a gente vai vir com 35 Sopros da Morte, a gente consegue fazer isso daqui, que você vai utilizar 25 Sopros, você forja aqui, você transmuta para que venha uma foice lendária, uma foice de duas mãos lendária, o interessante do Necromante é que todas as possibilidades são interessantes, tem quatro possibilidades, uma como vocês já viram aqui, é o Gancho Sombrio de Reilena, que ele vai aumentar aí o seu dano pela essência máxima, então nativamente o Necromante tem 200 de essência, fora os extras, então isso daqui vai fazer com que você já tenha 100% de dano a mais, com o Gancho Sombrio de Reilena. Coisas que são interessantes com o Gancho Sombrio de Reilena, por exemplo, você utilizar foices e filactérios, que aumentam a essência na secundária, e você também tem a passiva essência subjugadora, que ela vai aumentar em 40 a sua essência máxima, ou seja, em 20% o seu dano total. O modo de upar com o Gancho Sombrio de Reilena, eu já vou mostrar para vocês, é muito semelhante com o modo de upar, que você vai utilizar caso venha o Espinho Petrificado de Maltórios, que é a outra foice, uma das outras foices de duas mãos que podem vir, que ela vai aumentar aí o dano da sua lança de ossos. Então as duas foices eu considero as talvez menos interessantes, eu gosto mais das outras duas, mas mesmo de qualquer jeito elas são muito fortes. Então eu já vou explicar o esquema de up com elas. Outra possibilidade que a gente tem é a Morte Negra de Nair, essa daqui que é aquela lá que vai fazer o ciclo das habilidades venenosas. Então toda vez que você utilizar uma habilidade venenosa, vai aparecer aqui um contador de Nair, e você vai assim aumentando ele para aumentar o seu dano. Para cada contador ativo que tiver, você vai ter 100% de aumento de dano das habilidades venenosas. No nível 29 você já pode ter as 6 habilidades venenosas, e eu já vou passar para vocês como é que vocês vão upar a cada nível, o que vocês vão mudar. Enfim, a minha recomendação é que se vier qualquer uma dessas 3 foices que eu mostrei para vocês, Morte Negra de Nair, Espinhos Petrificados de Maltórios, ou o Gern Sombril de Reilena, aí vocês pegam aqueles seus estilhaços, e podem apostar em Luvas. No nível 1 mesmo, pega e aposta em Luvas. Talvez para vocês chegarem na Suína de Secheron, lá no Sacral dos Anciões, e pegar o Cubo de Canai, vocês têm que matar alguns monstros. Então talvez você esteja, sei lá, no nível 3, no nível 4, mas mesmo assim eu acredito que vocês consigam aí pegar essa Luva. Então apostem os estilhaços em Luvas, porque tem uma grande chance de vir aqui as Garras da Essência, que elas vão ajudar muito no seu up, com esses 3 itens, ela aumenta pra caramba o dano da sua Explosão de Cadáver. Caso você tenha ganho a Lâmina da Maré Sangrenta, ela vai aumentar o seu dano da Explosão Fúnebre. Aí, se você quiser, guarda esses estilhaços, e quando você estiver no nível 35, comece a apostar em Filactério, que existe uma possibilidade de vir esse Filactério aqui que eu estou utilizando, que é a Rosa de Ferro. Tem duas possibilidades, esse ou o Filactério Tempo Perdido. Tempo Perdido não te ajuda, mas o Rosa de Ferro ajuda bastante, porque quando você ataca com o Sifão de Sangue, você acaba utilizando, quando você acerta o inimigo com o Sifão de Sangue, você tem a chance de, você tem 100% de chance de lançar uma Explosão de Sangue. E a Explosão de Sangue, ela tem o bônus de dano dela, aumentado pela Lâmina da Maré Sangrenta. No nível 1, você também tem a possibilidade de vir o Evol Duelo de Nailuj, o Anel do Amor de Julian. No entanto, eu não recomendo que vocês peguem. Se quiser apostar, fique à vontade, mas como é em Narius, você não tem tanto benefício aí, de Magos Esqueletos. Se fosse, por exemplo, o 7 de Ratma, talvez fosse interessante você considerar aí, pegar o Evol Duelo de Nailuj. Mas como não é, independente disso, a chance desse anel vir é muito baixa. Mas se você quiser, você pode pegar e fazer aquele mesmo esquema que eu ensinei no vídeo do Bárbaro. Você cria um outro Necromante de nível 1, e quando você juntar uma quantidade de Silhaços de Sangue, vai com aquele seu Necromante nível 1 e começa a apostar em anéis. Até vir o Evol Duelo de Nailuj. Tem duas possibilidades de anéis de vir. E uma delas é o Evol Duelo de Nailuj. O que vocês têm que ter em mente, é que esse anel, ele vai ter que ir para o Cubo de Caralho. Você não vai poder equipá-lo. Porque ele vai vir com os status muito baixos, embora a secundária, o efeito passivo dele, possa vir no máximo. Mas as primárias vão vir muito baixas. Inclusive, se você for fazer Build de Long, ele não pode vir ancestral. Porque para ser ancestral, o pré-requisito é que o item seja de nível 70. Mas está aí, para quem quiser saber como é que pega o Evol Duelo de Nailuj, está aí a informação. Então vamos lá, vou mostrar para vocês como é que faz o Up, utilizando o Espinho Petrificado de Maltórios. Vocês vão ter duas possibilidades, eu gosto de você dar uma olhada, para ver se tem algum baú que eu sei que é bom. Vamos ver aqui no caso. Não, não tem nenhum que eu gosto realmente, eu estou confuso. O princípio dessa build é o seguinte, então, no caso aqui, eu estou utilizando o Espinho Petrificado de Maltórios, que ele vai aumentar o dano da minha lança cadavérica. Isso daqui vai ser um gerador de cadáveres. Vocês podem ter outros geradores de cadáveres, como é o caso do Mago Esqueleto com a Runa Dádiva da Morte, que vocês conseguem no nível 11, que toda vez que você utilizar o Maguinho, a hora que ele morrer, ele vai deixar um cadáver no lugar dele. Então vamos lá, meu filho, desapareça. Viu? Ficou um cadáver. E a outra possibilidade que vocês têm, é com o Golem, o Golem de Carne, que vocês pegam no nível 18. Quando vocês ativam ele, ele se joga no lugar e forma vários cadáveres. Isso daí faz com que vocês possam utilizar a explosão cadavérica. A explosão de cadáveres. E como a gente está utilizando a luva Garras da Essência, aumenta pra caramba o dano dessa explosão. Com o gancho de sombrio de Helena, o dano vai ficar mais alto, mas em compensação você não vai ter um bom dano aqui, da lança de ossos. Enfim, deu pra entender o princípio. Criem cadáveres, estorem esses cadáveres. Se vocês encontrarem aqueles baús que existem, de matar 100 inimigos, por exemplo, isso daqui vai fazer um estrago absurdo. Caso o item que venha seja a Morte Negra de Nair, aí vocês vão se focar em fazer o rodízio das habilidades venenosas. Então, porque pra cada habilidade venenosa que você utilizar, você vai criar um contadorzinho ali de veneno. Vai aumentar o dano da sua habilidade venenosa. Então, vamos achar aqui mais um inimigo. Aí, pronto. O ideal é que você consiga deixar isso aqui no máximo, que é 6. Aí, pronto. Estamos com 6. E aí você tenta manter ao máximo esse bônus de 6, porque vocês estão vendo que o negócio destrói de poderoso. Fica muito forte. Por isso que eu falei que a Morte Negra de Nair é uma das mais fortes possibilidades que a gente tem aí pra começar a jogar com o Necromante. Ó, limpa, varre o mapa. Então, pra vocês terem uma ideia, né? O problema é que você só vai ter esse potencial completo de todas as habilidades venenosas no nível 29. Então, pra vocês terem uma ideia, a primeira habilidade que vocês vão ter é essa daqui, ó. Lança de ossos com a runa Medula Maculada no nível 7. Eu fiz a minha anotação aqui. Deixa eu pegar minha colinha. No nível 12, vocês vão ter a Explosão Fúnebre, que inclusive, depois você pode trocar aqui pelo Composto Instável no nível 18. Isso. No nível 13, a sua primária aqui, o Espeto de Ossos, vai habilitar a runa Pilares dos Ossos, sendo aqui, então, a terceira habilidade venenosa. No nível 14, você vai abrir esse novo slot e você pode pegar a Lança Cadavérica com a Farpas Retalhantes, que inclusive no nível 34, você pode trocar pelo Ricochete. Isso daqui vai ser a sua quarta habilidade venenosa. Aí depois, você só vai ter mais uma habilidade venenosa no nível 28, que é o Explodir Cadáver com a runa Iminências. E no nível 29, a sua armadura de ossos vai poder utilizar a runa Deslocamento. Com isso daqui, vocês vão ter 600% de aumento de dano de todas as habilidades venenosas. Então, cada uma que você for utilizar aí, se você tiver com o Contador de Nair no 6, você vai causar aí 600% de dano adicional. A outra possibilidade que nós temos é de vir a Lâmina da Maré Sangrenta também, que é excelente. E eu recomendo aí, então, que vocês guardem os seus recursos, né? Guardem aí os seus estilhaços para poder pegar a Rosa de Ferro, que ela vai ajudar bastante. Então, para vocês terem uma ideia, vamos ver como é que funciona aí a Lâmina da Maré Sangrenta com a Rola de Ferro. Eu só preciso trocar aqui para colocar o Sifão de Sangue. Uma coisa que eu falei, vocês podem colocar aqui o Ajuste de Poder, tá? Com a Morte Negra de Nair. É uma runa que eu esqueci de falar para vocês, que a Venenosa é habilitada no nível 35. Então, vamos ver como é que funciona aqui a Lâmina da Maré Sangrenta. Só estou segurando o botão da Primária. O problema é que eu estou numa dificuldade alta, eu estou jogando um Suplício 6. Então, eu vou acabar morrendo facilmente. Tem que tomar cuidado com isso. Se você tiver poucos inimigos, o dano vai ser um pouco menor. Enquanto você não tiver a Rosa de Ferro, você pode utilizar a Explosão Fúnebre normal, tá? Porque ela vai causar um dano bom também. Então, espero juntar. Opa, Marcelo, obrigado aí por se inscrever no YouTube. Então, você chega, vai poder utilizar aqui. Vocês veem que mesmo sem eu estar utilizando o bônus da Rosa de Ferro, eu estou conseguindo causar um dano legal. Estamos limpando. Não estou nem utilizando a Explosão de Carnarvore. Se você ver que está morrendo muito assim, talvez compense você pegar e diminuir um pouquinho a dificuldade. Mas vocês viram que dano com o Necromante não falta. Lembrando, sempre vocês, voltou, né? Começou um jogo novo? Dá uma olhada primeiro nas quests que tem, né? Vê se tem aqui alguma coisa de amaldiçoado, algum baú que você possa utilizar. Vem aqui no Mercador, compra peças de armadura para aumentar um pouco a sua robustez, né? Você passa aqui e vê o que está melhor. Façam sempre as suas armas, né? Se você ver que está defasado o seu dano, faça uma arma nova aqui. Se você utilizar a Rosa de Ferro, eu vou sugerir para que você faça uma arma de uma mão quando você for pegar a arma de nível 70. Eu tinha falado para vocês falarem foice, mas me passaram uma dica muito legal aí para fazer massas. Então você pega aqui, e no caso uma massa de uma mão, você vai fazer essa, e você vai procurar uma que venha com controle de grupo na secundária e vida por acerto. Vamos ver se a gente consegue uma assim. Ó, essa daqui tem controle de grupo na secundária e vida por acerto. O que acontece é que as foices, elas têm um atributo a mais na secundária, então é mais difícil de vir a redução de nível reduzido, né? Então para vocês terem uma ideia aqui, o Gunsson Build de Ray Lena, quantos que são? Tirando aqui os controles de grupos, nós temos uma, duas, três, quatro, cinco possibilidades. E se eu utilizar aqui essa arma, que ela já tem a vida por acerto na primária, então ela não vai ter vida por abate na secundária, e ela já tem um controle de grupo, então não pode ter outro, eu vou ter só três possibilidades. Então é muito, mas muito mais fácil de quando você roda o atributo que não é o controle de grupo, de vir aí um requerimento de nível reduzido. Vocês viram aqui, ó, no nosso segundo roll já veio o requerimento de nível reduzido em 20. Então essa arma aqui eu já posso utilizar no nível 50. Lembrando que o máximo aqui é de nível de requerimento reduzido em 30. Caso vocês não utilizem a rosa de ferro, vocês podem fazer o mesmo esquema com uma massa de duas mãos. Ó, olha só, rapidinho, ó, não chegamos nem em 100 mil de custo de ouro, e já estamos aqui com uma arma de nível 43. Então isso daqui, a partir do nível 43, você já usando uma arma de nível 70, vai te facilitar muito a jornada. Beleza, meus amigos, mas eu não vou ficar me alongando aqui, porque esse vídeo tem que ser rápido e tem que ser prático aí pra vocês. Então eu espero aí que quem estiver jogando, quem estiver jogando de Nekron, tenha aproveitado alguma coisa. Deixem aí também as suas dicas pra quem for começar de Nekron. Queria agradecer muito aí a presença de vocês. E principalmente, pessoal, quem puder aparecer hoje lá na Twitch pra dar uma força no lançamento aí da temporada, vai ajudar demais. Eu estarei extremamente agradecido. Aliás, assim como eu tô sempre aí pela força que vocês têm me dado. Quem ainda não tiver time, corre lá no Discord. A gente tá montando os times, inclusive a galera dos consoles. Tem salas separadas e tem salas de áudio. Qualquer coisa, quando começar a temporada, se você não tiver time, entra na primeira sala de áudio lá que você tiver disponível, que tiver com menos de quatro jogadores pra ver se você pode jogar com a galera. Quem sabe assim aí a gente já não consegue formar uns times legais, formar algumas amizades aí dentro do jogo. Beleza, pessoal? Muito obrigado aí pela companhia. Valeu aí. Queria desejar pra vocês uma excelente temporada 17. Quem ouviu hoje na Twitch, muito obrigado pela presença. Valeu. Até mais. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. E se quiser ajudar a Jogatina Saudáveis, peço que avaliem o vídeo, comentem e compartilhem através do botão compartilhar. Essas ações ajudam demais no crescimento do canal. Valeu e até a próxima.